Olá amigos, fazendo um pequeno vídeo para falar sobre o presépio. O presépio, ele é o lugar onde Jesus nasceu. Maria, quando estava próximo de dar à luz, foi a Belém para fazer o recenseamento com José. Lá chegando, não encontrou nenhum lugar para se abrigar e para ter o seu filho. Dado que Maria estava em trabalho de parto, ela foi levada com José a um estábulo, onde o menino nasceu. O menino Jesus, o filho do Deus Altíssimo. E ali, perto dos animaizinhos, Maria deu à luz. Veja bem, meu povo, ele nasceu num lugar mais humilde. E você? Onde nasceu o seu filho? E você? Onde foi que nasceu o seu filho? Deus, sendo divino, nasceu como homem e não encontrou lugar aqui na Terra, a não ser no estábulo. Por isso, um Feliz Natal para você. E creia, o presépio é a fonte de vida para todos nós, porque foi lá que o Criador nasceu.